Devaneios e partidas Quando os esqueletos se levantaram, quatro das membros da rosa azul ficaram tensas, elas agarraram suas armas com tanta força, que seus dedos doeram, e não conseguiram afrouxar o aperto, mesmo quando seus nervos agonizantes gritavam para elas relaxarem a força de seu aperto. Uma membro ficou fascinada, porque quando os esqueletos se levantaram, mesmo que não mostrassem nenhum indício de reconhecimento, o que aconteceu a seguir foi fascinante. A família se ajoelhou diante dos ossos de seus pais. Obrigado mãe, obrigado pai, por nos conceder a vida enquanto vocês viveram, e nos presentear com suas não-vidas, enquanto vocês passam. Assim como você cuidou de nós em nossa juventude, nós cuidamos de você em sua idade, e agora você cuida de nós em sua eternidade. O sacerdote leu os termos do mandado cíclico. Os súditos Patina e Barley, legaram sua não-vida à sua linhagem, com a condição de que seus corpos permaneçam juntos até que seus netos tenham filhos, ou todos aqueles que os conheceram em vida faleçam. Após isso suas não-vidas devem ser legadas ao serviço do templo por cinco anos, sob a mesma condição, para pagar o custo de seu internamento final. Ele enrolou o papel, e colocou um selo sobre ele, e o entregou ao membro mais velho da família. Trate-os na não-vida, como eles trataram você em vida, disse o padre. A família disse em uníssono, assim como o Deus da justiça dá sua graça aos vivos, damos graça aos que não vivem, pois como eles são, nós seremos, e como nós somos, eles já foram, assim o ciclo é satisfeito. Eles se levantaram, e começaram a se afastar, chamando os esqueletos para segui-los. Lá que os contemplou severamente que se ela não tivesse encontrado os mortos vivos sendo usados antes, ela certamente teria enlouquecido, e atacado o ritual necromântico sem pensar em nada além de derrubá-los. Chefe, o que fazemos? Gagaran disse em um sussurro, nós, fazemos alguma coisa. Seus olhos estavam arregalados como pires, e Lá que os estava sem palavras. Ela finalmente disse baixinho, eu, não sei. Eu honestamente não sei. Ela sussurrou de volta. Tia e Tina estavam se contorcendo com a kunai na mão, as pernas tensas para pular, e então Evilei falou, espere, não, faça, nada. Elas olharam surpresas para baixinha, era um sussurro, mas carregava a força de um tambor de guerra. Podemos conversar sobre isso mais tarde. Ela disse, e então Aratus voltou para onde elas estavam. Se ele viu a enxurrada de emoções que elas mantinham sob controle, ele não deu nenhuma indicação disso, ele simplesmente usava seu sorriso quase permanente, e ficou entre as cinco aventureiras adamantites, um sacerdote necromântico com uma varinha que levantava esqueletos, e uma família de pessoas levando os esqueletos embora, e ele não pensou nisso. Então, perguntas. Ele perguntou. Os termos que eu ouvi ele ler, normais. Evilei perguntou. Mais ou menos. Ele disse, alguns legam seu serviço ao templo, outros a um membro da família, ou amigo querido, alguns aplicam o limite de alguns anos, o deles valeu várias gerações, mas eu entendo que era uma família muito próxima, o que provavelmente explica a duração para isso. Como eles eram? Você os conhecia? Evilei perguntou. Eu não diria que os conheço bem. Aratus respondeu. Eu conheço melhor os filhos deles, mas o pai, Berli, adorava cozinhar, e ele era muito bom nisso. Ele fazia uma coisa com a carne do rosto de uma vaca, colocava em um ensopado com várias ervas. Não faço ideia de qual era a receita dele, mas acho que ele ainda vai conseguir prepará-la para mais algumas gerações, e eles aprenderão observando seu esqueleto. Sua esposa era costureira, e uma boa costureira. Ela consertou alguns conjuntos de roupas para mim nos últimos anos. Mas eu não os conhecia até eles chegarem aqui. É normal que a família se comporte dessa maneira. Evilei perguntou novamente. Claro. Aratus disse. Os vivos dão a vida aos vivos, nós cuidamos dos idosos, e depois os mortos ajudam os vivos novamente, assim temos um ciclo de cuidar um do outro. Um familiar muito querido não deixa seus entes queridos carentes de cuidados em tempos críticos. Uma fazenda não precisa falhar por falta de mão de obra. Uma casa não precisa cair em ruínas porque a família restante não tem forças para consertá-la, e assim por diante. Todos nós cuidamos uns dos outros, mesmo depois que nós morremos. Atrás de sua máscara, Evilei estava profundamente comovida, mas ela podia dizer que suas irmãs ainda estavam cheias de ansiedade. Eu nunca vi um ritual de necromancia como esse. Evilei continuou. Eu só vi morte, sofrimento, terror, e tortura em ação, o que torna isso diferente. Usamos materiais fornecidos pelo rei feiticeiro, não sei como ele faz isso, mas suas varinhas, as que nos são distribuídas pelos templos, são imbuídas dessa habilidade. Aratus respondeu casualmente. E alguém já foi forçado a fazer isso? Evilei perguntou bruscamente. Aqueles condenados à morte por assassinato, estupro, traição, ou alguma outra forma de abuso sistêmico de um corpo vivo estão sujeitos a isso. Mas nenhum outro. Ele disse com firmeza. E se o casal não quisesse ser revivido como esqueletos? Evilei perguntou. Então eles não seriam. Eles seriam enterrados com todas as honras, e lamentados adequadamente. Quando o último desejo de seus corpos for cumprido, seus esqueletos serão enterrados no jazigo da família da mesma forma como se nunca tivessem desejado ser esqueletos. Temos regras muito rígidas sobre isso. Tentarem por isso a uma pessoa contra a sua vontade é um crime grave na justiça negra. Embora algumas pessoas perto da morte tenham vendido seus corpos após a morte, em troca de moedas, para si mesmas no presente, ou para seus herdeiros após a morte, por períodos de tempo específicos. Por exemplo, um ano de serviço após a morte é pago pelo templo com cinco moedas de ouro para o empreiteiro vivo que quer seu dinheiro agora, ou em acréscimos para seus herdeiros se ele solicitar pagamento após a morte, e eles também recebem uma parte da receita de seu serviço. Assim quem é pobre não precisa deixar apenas um legado de pobreza. Aratus falou com orgulho do funcionamento de sua instituição, e Evilei não pôde deixar de pedir mais. Então, como alguém sabe que está recebendo o que deveria? Ela perguntou a ele. Os templos auditam uns aos outros, e todos os livros de registro estão abertos para todos os membros da congregação revisarem a qualquer momento, se alguém suspeitar de fraude, então um agente do rei feiticeiro investiga. Não houve nenhum culpado até agora, mas foi dito que se alguém fosse considerado culpado, a pessoa teria seu status no templo permanentemente revogado, e seria submetida à justiça do templo se a justiça do reino se recusasse a puni-los. Aratus disse, sua voz escurecendo um pouco ao imaginar um padre corrupto roubando os lucros. Evilei sentiu a mudança na atenção quando o resto de sua equipe se concentrou nela, e em suas perguntas, e ela foi além. Então você disse que Ainz, desculpe, o rei feiticeiro, tem pena de morte por estupro? Ela perguntou. Sim. Disse Aratus. Ele parece ter uma aversão especial por certos crimes. Estupro, e escravidão, são dois dos. Bem, não quero soar como se eu os estivesse banalizando, mas são dois dos crimes que parecem estar especialmente sob seu olhar de desprezo. Ambos são coisas muito comuns, mas ele absolutamente os odeia, e ouvi dizer que ele enforcou vários guardas em Irrantel, depois que assumiu a cidade porque soube que eles estupraram várias camponesas. Supostamente ele disse que tê-los para servi-lo era manchar seu reino, então ele os enforcou, transformou em esqueletos, e os deu às vítimas para serem servos vitalícios. Essa é apenas uma das histórias que ouvi, você sabe como essas coisas se espalham, não tenho ideia se é verdade. Ele disse, pena de morte por estupro, que, ideia nova, evilei e disse caprichosamente. Foi mais do que um pouco perturbador para o resto da rosa azul, por causa do forte contraste entre o conforto com a necromancia e sua mistura com o sistema de justiça, herança, família e comunidade. Além disso, como mulheres, que sabiam muito bem o que acontecia com as mulheres sem o poder que elas tinham para si mesmas, era fácil achar atraente a ideia de enforcar essas pessoas. Então, vocês já viram a maior parte do que Foldóton tem a oferecer, e bem, vocês tiveram um curso um pouco apressado em nossas crenças como seguidores da justiça negra. O que mais posso fazer por vocês? Aratus perguntou-lhes com os braços abertos e convidativos. Nada vem à mente, mas você ganhou seu ouro com certeza. Lá que os disse, nossa tarefa aqui é procurar qualquer indicação de ameaça, e em seguida, sair deste local. O padrão estabelecido é um dia de viagem em todas as direções. Se nenhuma ameaça for evidente, nos comunicamos com outras equipes, e depois seguimos em frente para a próxima cidade, neste caso iremos para o sul daqui, e então repetiremos. — Portanto, não ficaremos aqui por muito tempo se nada estiver errado. Ela disse com polidez fria. — Como quiser, você pode adquirir cavalos no estábulo do outro lado da cidade, a leste da entrada. — Avise-me se precisar de mais alguma coisa. Ele respondeu, e começou a se afastar. — Nossos aposentos. Agora. Lá que os disse, e a rosa azul voltou para seus quartos, e assim que a porta foi fechada, e trancada, Lá que os se virou para Evilei. — Tudo bem. — Explique. Lá que os disse, surpreendendo os outros. — O quê? Evilei disse surpresa. — Você ficou tão perplexa como se tivessem servido sanduíches quando viu aquele ritual. Aquilo era necromancia pura, e simples. — Disse Lá que os. — Era. Evilei disse. — No entanto, chamei sua atenção, e parei você porque, necromancia ou não, não era mal. Ninguém foi ferido, ninguém foi ameaçado. Nós éramos convidadas, eles nos convidaram para ver o que vimos, você realmente achou uma boa ideia para uma equipe de aventureiros adamantites sacar armas, e começar a matar pessoas que fomos contratadas para proteger, só porque algum aspecto de sua religião está fora da norma. Evilei atacou bruscamente Lá que os, com tanta força, e veneno, que fez Lá que os recuar de surpresa. Isso pegou o resto da equipe desprevenida, e Gagara entrou na conversa. Não havia escravos, ou traficantes de pó preto, esta era uma família aceitando os últimos desejos de seus pais para ajudar a cuidar de todos eles. — Como posso me opor a isso? — Quero dizer, sim, eu senti o mesmo impulso que você sentiu no início, mas todas nós vimos a mesma coisa, e vimos que os mortos vivos podem ser controlados com segurança. Quase tivemos que lutar contra um porque um humano pensou que precisava de proteção contra nós. — O que isso lhe diz? Ela perguntou com firmeza. Lá que os se forçou a relaxar. — Talvez você esteja certa. — Talvez eu tenha exagerado. Ela olhou para Evilei. — Desculpe, eu bati em você naquele momento. Ela disse se desculpando. — Mesmo? Evilei respondeu. — A verdadeira questão é, continuamos com este contrato? — Disse Tia. — Ou nós não? — Acrescentou Tina. — Digo que continuemos, começou Evilei, quero falar com Neia, e quero descobrir a verdade sobre o que Remédios está fazendo. Manter este contrato nos permite fazer isso, mesmo que demore um pouco mais, também nos dá acesso a outros recursos de outros aventureiros, e contatos reais que podem ajudar a acelerar também. — Eu não posso discutir com isso. Lá que os disse, acho que é nossa melhor chance de dar uma olhada na direção que este reino está realmente tomando, porque conforme o reino sagrado avança, acho que o resto do mundo que conhecemos também irá. — Concordo. Gagaran, Tia e Tina acrescentaram. — Então Tia, Tina, vão buscar alguns cavalos para nós, vamos começar hoje. Lá que os disse, e as gêmeas rapidamente saíram para realizar sua tarefa. Os dois dias seguintes foram tranquilos, elas cavalgaram para fora da cidade, procuraram por qualquer indicação de habitação povoada naquela distância da cidade, mas não encontraram nenhum acampamento, nenhuma indicação de forrageamento, nenhum lixo ou fossas de latrinas enterradas, nenhuma terra arremexida. Nada que indique uma ameaça para Foldóton. Elas cavalgaram em pares na maior parte, mas Evilei se ofereceu para cavalgar sozinha, já que ela poderia escapar ainda mais facilmente do que as gêmeas, isso fazia sentido, e ela descobriu que, por mais que amasse suas irmãs da rosa azul, ela precisava de tempo para processar o que tinha visto. É verdade que ela só tinha visto esqueletos, e cavaleiros da morte, mas ela também tinha visto demi-humanos, não apenas de uma única espécie, mas de muitas, se reunindo, e trabalhando em uma única cidade unida, sem a ameaça de violência para obrigá-los. Mesmo que não soubessem de seu segredo, foi um golpe doloroso. Ela pensou em sua conversa com Aratus, e em deixar as crenças de sua família, e o custo que ele teve que arcar. Lindo aqui, a grama era como um tapete, e as árvores balançavam nos arbustos, ela se abaixou, e inspecionou um pedaço de galho, não era nada, ela quebrou, e percebendo que tinha muito tempo antes de voltar. Ela escolheu ir, e deitar no centro da clareira, sem emaranhados de grama, era óbvio que ninguém tinha ficado aqui por muito tempo, se é que alguma vez alguém deitou neste lugar. Ela cruzou as mãos sobre o corpo, e olhou para o céu, as nuvens flutuavam no alto, e apenas o farfalhar do vento, e o canto ocasional de um pássaro perturbavam a calma. Ela tirou a máscara. Ela agora estava olhando para o céu com olhos vermelhos sangue, que ela nunca havia mostrado para aqueles que ela mais amava, e ela tentou imaginar um mundo onde ela poderia ser aceita por quem ela era, não por quem ela se apresentava, mas inteira, completa, onde seus entes queridos amariam de qualquer maneira, nem apesar ou por causa do que ela era, mas apenas porque ela era ela mesma, porque elas viveram juntas, viajaram juntas, dormiram juntas, lutaram juntas, comeram juntas, e confiaram-a. Vida uma a outra, nos bons, e maus momentos. Evilei tentou imaginar aquele mundo antes, muitas vezes na verdade, mas até que ela viu Comonton, e Foldóton, sempre pareceu um sonho impossível, mesmo aqui, ela duvidava, mas, aqui estava a semente de um mundo que ainda pode crescer a partir deste, se ao menos fosse nutrido. Ela mordeu o lábio com o pensamento, suas presas penetrando na pele o suficiente para tirar sangue, mas ela não se importou. Ela se perdeu na fantasia da aceitação por sua família por algumas horas, então se levantou, e voltou para sua montaria, e cavalgou de volta para a cidade. Sem ninguém tendo nada a relatar, elas comeram em relativo silêncio, lá que os descobriu que ela tinha um carinho especial por não sair de seu quarto enquanto estava em Foldóton, mas Evilei e Gagaran começaram a aprender mais sobre o lugar, e seu povo. Ainda era muito estranho ver esqueletos usados como mensageiros de mercadorias, escavadores, fazendeiros, e muitas outras coisas, mas não havia dúvida de que isso era muito eficaz. Naquela noite, quando elas voltaram, Lakius anunciou sua partida. Este lugar é seguro, estou despachando um relatório, e avisando que estamos indo para o sul, com previsão de chegada de dois dias, a menos que haja alguma objeção. Nenhuma objeção foi feita, e em pouco tempo, elas empacotaram seus equipamentos, e saíram da pousada. Para sua surpresa, Aratus escolheu encontrá-las, e as acompanhou até o portão. Obrigado por ter vindo. Ele disse com uma voz apreciativa, devo admitir, foi, interessante, mas também agradável, atuar como seu guia enquanto vocês estavam aqui, e espero que vocês tenham aprendido algo sobre nós durante sua breve estada. Lakius sorriu agradavelmente. Nós tivemos, não posso dizer que tudo o que vi foi, fácil para mim enfrentar. Mas, vocês são pessoas decentes, e defender pessoas decentes é o que a Rosa Azul faz. Obrigada por sua ajuda. Ela disse, e se abaixou de seu cavalo, e apertou a mão dele quando eles chegaram ao portão, ele acenou em despedida quando elas saíram, e o resto da equipe acenou antes de se encarar novamente, e deixaram Foldóton, imaginando como seria o lugar daqui a vinte anos. O processo se repetiu em vários locais enquanto a Rosa Azul mantinha comunicação com a capital. Um relatório consistente foi que, enquanto elas se moviam cada vez mais para o sul, as coisas começaram a mudar cada vez mais para pior. No caminho, elas buscaram mais informações, e entraram em contato com Gil Crestres e Robel por meio de intermediários. Quando elas começaram a receber informações diretamente da sede da Justiça Negra na capital, o fluxo de informações tornou-se muito mais claro, elas receberam dados do Censo da Justiça Negra mostrando onde suas populações estavam mais concentradas, e onde os ataques foram registrados, e eventualmente. Elas receberam um relatório de que uma das equipes de classificação Dimitril contratadas, havia desaparecido, e eram apenas alguns dias de viagem de onde a Rosa Azul estava atualmente localizada. Quando Lacuse leu aquele relatório, ela informou sua equipe, e sem nem mesmo uma discussão, as mãos experientes das cinco aventureiras viraram seus cavalos naquela direção, e começaram a cavalgar.